Aguardando. Em Lages, a passagem do transporte coletivo vai aumentar. E o reajuste pode chegar a nada mais, nada menos do que 60%. A empresa que administra o transporte na cidade já encaminhou para a Prefeitura o pedido de revisão tarifária. O que é isso, gente? 60%? E aí, se for aprovado, o aumento já passa a valer a partir de janeiro. Janeiro de 2022. Xana Marcon. Hoje, o valor da passagem de ônibus em Lages custa R$ 4,50. E com a proposta de revisão tarifária feita pela empresa, o valor deve passar para R$ 6,93. Um aumento de 60%. Segundo a concessionária responsável pelo transporte coletivo da cidade, são vários fatores que impactam diretamente no reajuste. O aumento dos insumos é um deles. Nós tivemos o aumento dos insumos que foi muito expressivo. O diesel foi quase 48,5%. Pneu subiu da ordem de 23%, 24%. Ônibus subiu quase 19%. Os salários em maio do ano passado subiram 10%. Então, nós tivemos dois fatores aí que determinaram esse cálculo nesse patamar de ter que aumentar a tarifa em 60%. Outro motivo para o reajuste na tarifa é a diminuição significativa de 56% no número de passageiros que utilizam o transporte coletivo aqui na cidade. E a preocupação da empresa é que, com o reajuste, diminua ainda mais o número de pessoas que utilizam o transporte todos os dias por aqui. Essa é a nossa grande preocupação. É realmente uma grande preocupação. Porque, você vê, se aumentar a tarifa em 50%, 60%, vai ter um impacto muito grande para o empresário, que dá o vale do transporte para os seus empregados, para o nosso usuário em geral. Então, realmente, é uma coisa muito preocupante, sabe? É uma situação muito difícil. Para você ter uma ideia, atualmente, nós estamos transportando apenas 44% do que nós transportávamos antes da pandemia. Quer dizer, e o sistema de transporte, ele é moldado de forma que ele é todo custeado com a tarifa. Então, não existe, normalmente, fontes extratarifárias para cobrir os custos do transporte. Ele é todo, ele, através da tarifa paga pelo usuário. Então, o que acontece? Se minha base de passageiros cai muito, o valor arrecadado é insuficiente para cobrir os custos. A Prefeitura está avaliando o pedido de reajuste, mas já adianta que o aumento no valor da tarifa é inevitável. Eu não tenho confundir isso, porque essa é a equação simples de fazer passageiro, quilômetro rodado. Então, com as restrições da Covid, diminuiu-se a quantidade de passageiros dentro do ônibus. Então, com isso também aumentou os custos. Então, tudo que a empresa apresentou para nós ali está fartamente documentado. E a Prefeitura está analisando, porque isso aí vale a partir de janeiro do ano que vem. E, infelizmente, o que está registrado ali é a realidade da nossa Transur aqui, de qualquer empresa de transporte urbano de Santa Catarina. Vai ter um aumento muito grande para todos os municípios, tendo em vista a capacidade de transporte pessoal e os insumos que aumentaram muito. Desde o início da pandemia, a Prefeitura tem repassado um subsídio de cerca de R$ 240 mil por mês para a empresa para o reequilíbrio econômico-financeiro devido à diminuição do número de passageiros. Mas mesmo com o subsídio, a empresa não consegue manter os serviços sem o aumento da tarifa. Nossa, não pode, né? R$ 7,00. É muito, né? Para quem ganha pouquinho. É muito caro? Muito caro. Muito caro. Eu quase já nem saio de casa, mas quando eu saio, daí deve ter tudo isso, né? Do azul livre. Da passagem do ano, vai subir de novo daí? Deve subir em janeiro. Em janeiro? Ah, mas daí fica ruim, né? Daí subindo a passagem, né? Daí a gente vem sempre subir para o centro, né? Daí fica ruim subir a passagem daí. Ah, é um absurdo, né? Para a gente aposentado também, porque como se diz, é muito caro, né? A gente que sai direto para vir fazer as compras, para ir no mercado, para ir em médico, é absurdo, né? R$ 7,00 é bastante. Mas o senhor não acha muito caro aumentar para quase R$ 7,00? Não é, porque o tipo que está esse governo aumenta a gasolina duas vezes por mês, né? Não tem que dar um jeito de parar, de andar de carro e andar só de ônibus. Porque por o preço que está a gasolina, tem mais caro do que cidadão.